A DTL apela para o Centro Formação Roto, a tu envolve em rodeficiência Cira, a tu aprende. Sexta-feira, em Iazardim, 5 de maio, Colmeira, Dili, Associação de Eficiência Timor-Leste, a lá a exposição Bacareira, Formação Juventude e Eficiência, a tu belha tene, em rodeficiência e habilidade. E a exposição, a DTL convida-me ao Centro Formação Cira, nebe estabelece e a capital dele no município, onde convence, a tu envolve Cira e a formação, nebe Centro Formação oferece. Diretor Executivo Adeteli, Cesário da Silva Atetem, durante a jovem rodeficiência, enfrenta a limitação Lúbuc, a tu participa e a formação Cira. A gente, em princípio, joga com a deficiência, não é uma deficiência, é a limitação para, e lia o acesso para o centro de formação, acesso para recursos, inclui acesso a todos, a alguns e acessibilidade físicos. É uma deficiência, é a limitação para. Menos oportunidades, sai o desafio, e dá para coincar a deficiência aqui em Mourleste. A gente, em princípio, não é uma deficiência, não é uma deficiência, não é uma deficiência. A gente, em princípio, não é uma deficiência, não é uma deficiência, não é uma deficiência. Enquanto depois de remata a exposição da carreira, formação, juventude e deficiência, diretor executivo ADTL, acompanhamos a equipa, visita está o centro de formação CIRA, onde haré produto NBIA. Estefane Salsinha, Agostinho Neno, RTTL.